O que nega escuta aí é só brincadeira, isso aqui é músico, olha lá Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Safadão, eu voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de tu, tu, tu Tururu, tururu, tururu Eu tentei, olha lá, bicho, é bom, ele tentei Deu certo não, haha Vai barulho, olha lá, vai barulho Vai barulho, vai barulho, vai barulho, olha lá Vai barulho, olha lá Oh, bicho bom, uh, muito de nada Fala aí rapaziada, firmeza aqui, quem tá falando ainda E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez é um vídeo que não é vlog, exatamente Não é Minecraft, mas é jogo diferente Hoje o bagulho vai ser louco, hein, vai ser um vídeo de menino versus menina Que eu vou jogar aqui com uma amiga minha no eslitério Eu e ela contrai, a gente vai saber quem vai ganhar Se é o time dos meninos, que representado por claro, né O Mafuzão, Mafuzinho, né, velho O cara que é um lixo nos jogos E também todas as meninas vai ser representado pela Ellen Então é o seguinte, Ellen, nesse vídeo aqui a gente vai ter regras, entendeu Regra, sabe o que é regra? Então, regra você não deve quebrar, tá deixando bem claro Pra você já não cagar, entendeu A primeira regra é Não vale guardar caixão Então você não pode ficar parada Você tem que toda hora tá indo matar alguém, entendeu Entendeu E essa daí é a única regra Só tem essa, só tem uma regra mesmo Falei que tem regras, mas só tem essa regra O objetivo, velho, é simples É fazer mais ponto que o outro, entendeu A gente vai ter 10 minutos pra fazer isso 10 minutos no vídeo aqui, sem corte, sem nada, entendeu Só fazendo isso Ai, eu vou ganhar, muito fácil Não vai ganhar Então vai, Ellen, dá jogar aí Começa o jogo aí, moleque Boa sorte pra você Boa sorte, caramba Boa sorte pra você aí, ó Vamos lá Uh, ai, caramba O que a gente tem que fazer? A gente tem que matar os outros? Tem que matar, tem que fazer pontos Só quantos pontos já? Hum, não sei, ainda que ver Ali, ó, o seu comprimento Aparece ali, ó Ah, 95 Ah, eu tô com mil já, criança Já tô com mil já Mal convencer O pessoal, tipo assim, deixa eu falar Morri É que, tipo assim, tem que entender uma coisa Existe dois níveis de gameplay O nível Mafu e o nível Ellen, entendeu O Mafu com certeza é melhor Tem como, eu tô representando os homens aqui Nós é bala na mão Não, não, não Ah, pelo amor, né Não, é brincadeira Tem mulher que joga bem Se eu não vou ser Preconceito com a minha pessoa Ah, é que você é meio, sabe É que você é meio desprovida mentalmente, entendeu Nossa, eu dei uma parada agora aqui Jesus Tem nem que tentando me matar aqui, ó Tem nem que tentando me matar aqui, ó Bichão tentando me matar, ó Calma aí Vai matar ninguém, não Oi, o seguinte, ela Pode chegar parado não, hein Tem que ficar em movimento toda hora Tem que matar os outros Eu tô movimentando Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô onde tá o fluxo aqui Eu tô no meio Ah, eu vou pro meio também Vou falar lá no meio Eu tô onde tá o fluxo aqui, ó Onde eu tô aqui Se você ver uma cobra preta aí Da cor da minha pele Que sou eu Se você ver um bichão preto Alguém morreu Eita, caramba Eu vou fazer a festa Meu Deus Calma Eu morri Você morreu? Morri Você morreu? Morri, eu sou o famoso merdão, sabe? Aquele cara que fala Mas na verdade não faz nada Eu fui comer Eu fui comer o cara ali, mano Fui comer a cobra Pegou mal de novo Eu fui ganhar ponto E deu essa merda aqui Eu fui ganhar ponto Falar, fui comer o cara ali Deu ruim, né? Fui comer a cobra Deu pior ainda Eu falo, fui ganhar ponto Fazer o quê? Eu tava ganhando ponto ali em cima Ô, chefia Você tá com quantos pontos já? Eu? Eu tô com 170 Ah, já tô te passando de novo já Agora só fala assim, sabia? Chefia, capitão É, capitão Fala, patrão Eu acho que eu vou virar garçom Quando eu crescer, pô Vai Tô fazendo o curso já Que tem curso de garçom, né? Tem que saber falar Chefia, patrão Tem todas as palavras Quantos pontos você tá? Ah, mano Agora, exatamente agora Você quer saber mesmo Quantos pontos eu tô? Uhum Tô com 185 Tô com... Ah! Morreu Tá com nada Morri! Uh! Filho de vaca! Ah, beleza Os dois tá mortos Dá nada, não Dá nada, não Até agora aqui, ó Tá pau a pau É competição, né? Mesmo que eu tenha chegado aí A meus mil já, né? Eu morri pra pequenininha Morta aí, matei O problema é seu, né? Meu, não fui eu que morri? Ah, cara bem ignorante, né? Sã! Que óculos Mafu ignorante gameplay Mamam, mamu Mamam, 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 mamam Mamam, mamam 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 Vamos conhecer o nome Nemam Mamam Eita, travou tudo aqui Morreu Eu já ouvi a batida na mesa Já sei que morreu Eu gosto de gravar com os outros Com o Facecam Que é o seguinte Eu vejo as boças Que você tá fazendo, né? Você tá aí Se tá batendo na mesa Tá dando reação Eu tô aqui, ó Firme e forte, ó Mantendo a calma A calma Partindo pra cima, né? Manda calma Eu vou conseguir ganhar Não vai, não Não é hoje, não Não é hoje, não é Então eu tô com 190 Eu tô procurando uma vítima aqui Tô esperando o jogo no lagar Porque o jogo lagar feito cacete Aqui também tá lagando Tá, né? Então aqui tá lagando Aqui, eu tô dando umas travadas nervosas Tô vendo alguém me matando Vai, 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 vai Quase Nossa, ele tá reto Ele tá sem controle O bichão tá sem freio Aqui, ó Vou pegar É hoje Pegou É nossa, Brasil Vem, dá ponto pro pai Mais um Nossa senhora Sabe quantos pontos já tô já? Quanto? Milão de novo, né, mano? Ah, agora eu vou começar a matar o resto do povo E não tô nem vendo, velho Eu tô falando com o tal do Mafu, né, mano? Eu não vou perder isso aqui Tem que matar, hein? Tem que jogar Tem que saber jogar, hein? O negócio é É, o que você não tem? O forte aqui é saber jogar, hein? Tem que saber jogar, hein? Eu tô aqui, ó Ó, sabe onde eu tô? Hum Não sei também Tô aqui também Tô perguntando pra você Porque eu não sei Não! Uh! Uh! Nossa senhora que cobrinha verde do caramba Eita, Jesus Cristo Morri Filho de vaca Calma, calma, calma Eu tô no meio da guerra Eu já cheguei a 1.300, hein? Eu já cheguei a 1.300, hein? 1.300? 1.367, pra ser mais certo, hein? Ah Você quer fazer do jeito difícil Ou do jeito fácil? Ah, eu quero ganhar Você quer ganhar? Então não é hoje, não Então é do jeito difícil Que você quer dizer, né? Vai! Vai morrer todo mundo aqui Olha lá, ó como ele vai Olha o Mafuzinho Game Prez Olha como o bicho ocorre, ó Eita, é o tal do bicho morreu Morreu? Olha o tal do bicho burro Eu ia falar o tal do bicho bom Matei? Ah, meu Deus do céu, eu morri Ah, matei? Caramba Calma Olha, mano O nome do cara ali é Jesus Slor Já tá em terceiro lugar Esse é dos meus Nossa, tem eu acho que Meu Deus O que tá em quarto, ele tá do meu lado Corre É, olho de bola? O nome dele? Hum Nossa, é o nome feio Tenta matar ele, pô Vai lá Acredito em você Vou, aham Eu não acredito, não Eu acredito, pô O cara dá uma bota no mapa Seria bom se o pessoal vesse Minha tela é a tua Só pra ver as boças que você faz aqui Porque só minhas boças não basta, né? Não vai fazer o que, né? É aquele ditado, né? Nem tudo é possível Ou ver tua cara ou ver tua tela Os dois não dá Prefiro a minha tela Eu também preferiria Mas morri Mano, eu morri e matei Como é possível? Eu morro Aí eu pego Morri e matei Morri e matei Dei dois pontos pro cara aqui Ô, Jesus Cristo Calma Eu vou ter que matar Sério, ele tá atravessando tudo Tu não tem noção Tá com quantos pontinhos? 407 Você não pega Você não pega ponto, rapaz Tá matando quem aí? Tá matando a minhoca Do tamanho de que? Tá matando os anãos, hein? Calma Tá matando os anãos Ou tá matando a minhoca? Matou o bichão, o grandão? Não, não, não Mais um Não, não Não, não Vem outro Não, não Morreu, morreu Morreu Ah, cacete Que pressão psicológica Tá com quantos pontos? Eu tô com 700 e pouco É, rapaz Tá na hora de recuperar, né? Marfuzinho Calma Vamos fazer ponta aqui, né, moleque? Matei Jesus, tem uma minhoca aqui Feliz pra caramba O nome dele é Salbonis aqui O cara tá feliz, hein, mano? Salbonis Tá feliz o bichão, hein? O bichão tá alegre, hein? Ó, olha só Eu tô grande até Eu tô com 800 pontos Ah, eu já cheguei a 1.300 Ah, querido Já? Já, eu cheguei a 1.357 Você esqueceu? Não agora, né? Agora eu tô com 40 Sou um mero bosta aqui Sou famoso bosta Qual é a tua cor? Que eu não perguntei até agora Que eu não te vi no jogo Aparente, eu sou um dragão E você? Sou preto Nossa Que cor eu sou Sou preto Nossa, acabou de morrer Um cara bem aqui do lado Ai, ai Travou? Não, 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 não Nossa senhora Nossa senhora O bagulho é louco aqui mesmo, hein Vivo na adrenalina O molecão aqui Tá vendo na adrenalina aqui, ó Tô com quantos pontinhos? 144 Tô uma bosta, né? No Se eu mato esse cara aqui, rapaz, mano Matei Matei, matei Mas ele morreu O bichão morreu O bichão grandão morreu Caraca Você matou? Caraca Não, não, foi eu não Porque eu sou ruim Mas eu tô pegando essa aqui dele Ah, mano, eu morri sozinho Eu tentei virar O bagulho não virou lá Bati de cara com a minhoca do Brasil Ô, Jesus Cristo Assim eu vou perder, mano Quase mil Tô com quase mil Tô com quase mil? Vamos Vamos Ih, Jesus Cristo Amado Meu Deus do céu Tá, calma Ó, tem um cara maluco Most crazy Morreu Aê Ô, só pra lembrar aqui A gente tem tipo uns dois minutinhos, tá? Ainda de sem corte aqui Felicidade Quem tiver com menos ponta aí Já tomou no famoso perdedor, né? Pra não falar outra palavra Ah, mas eu morri A cabrinha tava mó feliz assim, ó Eu morri, eu morri Eu tava com 300 ponta Aí vai morrer, fazer o quê? Não é todo mundo que ganha nesse jogo aqui, não Uns perde, outros ganha Eu tava mó feliz correndo E eu... A verde? Não Uma azul Nossa, eu queria tanto te achar aqui nesse jogo Só pra eu te matar Calma a boca, eu ia te comer Não vai, você não vai Você vai perder, pô Onde é que você tá, então? Onde é que você tá? Vai, fala pra nós Eu tô no meio Tô aqui, ó, vem Pode vir Aqui no meio também Não tem medo de ninguém, não Pode vir Pode vir Meu nome é Jesus Seu nome é o quê? Jesus No jogo teu nome é Jesus? Aham Oxi Mentira Aqui Matei! Uh, não, que mentira Que jogo mentiroso Ah, mano, que jogo mentiroso Ah, tá de brincadeira Trolou muito pesado, mano Que jogo mentiroso Ah, mano, eu tinha... Ah, na... Ah, tá... Ah, não... Ah, não... Ah, não... Ah, não... Choro, claro Agora eu mato Olha lá Como que eu morri? Eu falei Eu passei primeiro, mano Ah, não é possível isso, mano Eu passei primeiro Que o cara tava na frente dele Eu tava lá pra comer ele Eu não quero perder Eu quero ganhar Quantos pontinhos você tá, hein? Ah, eu tô com 109 Eu tô morrendo Eu vou tentar Eu tô com 15 Eu tô com 15 Você tá com 15? Eu tô, eu morri É, eu morri, é Incrível Sempre é É algo muito bacana Não queria te falar, não Mas você não alcançou Nem meus 1.300 E eu tô na frente Você tem 1.200 Mas não é 1.300 É 1.200 É 1.300 Não é, então Você não alcançou nem Por enquanto Esse menino versus meninos aqui Só se você tiver um milagre aí Se Deus te abençoar Porque a gente tá na nossa última vida Praticamente, né? Daqui a pouco acaba o vídeo aqui, né? Já bateu os 10 minutinhos, né? Ah, mano Só se você tiver Só se você tiver um milagre Bem grandão na tua vida aí Pra você conseguir ganhar isso aqui, viu? O que foi? Você falou do milagre E o milagre chegou na porta Como assim? Tô com 1.300 pontos Como assim? Como assim? Como assim? Eu mantei a grandona Eu realmente peguei resto, né? Mas tudo bem Como assim, rapaz? Nossa senhora Acabou de morrer uma grandona aqui É a minha hora Eu morro Ah, mas vai tomar no cu Não acredito Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Agora você também tem que pedir um milagre, né? Vamos lá então Última morte agora? Se eu morrer já era Eu tenho que chegar a 1.400, né? Uhum Você tá vivona, né? 1.500 agora Ô, Jesus Cristo Tô vivona Nem pra você morrer, né, mano? E teu placar zerar Nem pra você morrer E teu placar zerar E ficar mais fácil Não, não vai zerar Não vai Última vida é agora, mano É agora Não vai zerar, velho Não vai Você vai, tomara que você morra Você vai morrer, pô Meu Deus, tamanho Você vai, você vai morrer Você vai morrer Relaxa, relaxa Você vai morrer Olha o bichão Um bichão preto aqui atrás de mim Mano, agora eu vou jogar safe Tá ligado? Vou jogar o famoso safe agora aqui Calma Eu tenho que matar esse cara aqui Só que ele tá muito gordo Eu tô travado Aí, eu destravei Mano, sabe quantos pontos eu tô? Hum 780 e pouco 780 e pouco, hein? Hum Não Mafuzão tá chegando Mafuzão tá chegando Mafuzão tá com 973 Cuidado com o Mafu, hein? Cuidado com o 1.003, hein? Cuidado Morreu? Morreu? É isso mesmo? Essa batida foi batida de morte? Morri com 6... Com quanto? Com quanto? 1.600 1.600 1.600 Mafuzão tá na última vida Tá com 1.000 aqui, ó Pau a pau O garoto tá querendo ponto Ah, moleque Que eu não vou morrer agora Eu tô jogando no famoso Eu tô jogando no famoso Safe ofensivo Sabe quando você joga Aí, de novo Aí, cacete Sabe quando você joga no ofensivo Só que no defensivo Eu tô nos dois aqui, mano Agora eu tô jogando esperto Ah, eu tô um lixo Ah, isso aí a gente já sabe, né? Isso aí não é novidade, não Isso aí não é novidade, não Ó, Mafuzão aqui, ó 1.100 Tá chegando Tá chegando o 1.100 do moleque Ó, lá como ele vem comendo as bolinhas Olha Parece uma criança O cara tá feliz pra caramba Hum, precisa de outro milagre dele Não, nu Nu, nu Se eu mato Se eu mato Eu sou famoso Nossa, se eu mato, mano Se eu mato Nossa, quase que eu morro Agora ia falar se eu morro aqui Nossa, eu tô do lado de um bichão Mano, eu tô com 1.500, velho 1.624 Vai, Brasil É tua, moleque 1.673 Tô quase batendo 1.700 Meu Deus do céu Olha aí, meu coração É agora Bati Bati 1.200 Uuuu Aaaaa 2.230 Aaaaa Aaaaa Você bateu quanto mesmo? Você deixa bem claro aqui? Eu tô triste Parece que alguém ganhou aqui, hein? Eu acho que temos um campeão, hein? Me fala aí, me fala aí Quem ganhou, por favor? Vai, me fala, vai Pera aí, deixa eu só tirar aqui Fala aí, vai, fala Um trouxa Não, não é assim que se chama um ganhador, não Você vai chamar de, como é que tem que chamar? De Nemafu Por favor, quem ganhou? Quem ganhou? Nemafu Isso, parabéns Agora eu tô gostando Eu gosto de respeito Eu ganho pra ir por respeito Mas enfim, pessoal Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Caso queiram mais meninos versus meninas aqui no canal Deixa o seu gostei Que a gente vai trazer mais Fechado? Em outros jogos Em um monte de jogo diferente E é isso aí E Ellen Se despede, pessoal Eles estão vendo você, né? Agora você pode se despedir Tchau, gente Caraca, você é ótimo, hein? Esse aí é o próximo vídeo Gostem em gostar de seu gostei Que me ajuda muito E falou, tchau Tchau Ah, pera aí E o seguinte Caso você queira mais essa série Deixa o seu gostei Comente algo Que caso tiver mais, Ellen Agora vai ser com desafio Fechado? Não Sim, fechadaço Tchau